é obrigada o que o Bill 15 beijinho doce nessa boca louca a boleia a Thumbs up e olha eu queria ir apanhar o conar que me bateu que fez a rotunda contra a mão e fugiu na rua e era o o Mercedes uma carrinha aparecia uma das funerárias o conar de merda até que vendes essa e o e hoje há algum problema é novo na cidade não o nome da rede cara para fazer doer a tete na cidade já eu andava e se tu tens que errar a sério a sério tu tens cadares pai eu acho que não tu tens qualidade não eu para caso vim jogar com o meu primo estes dois já me jogava aliás tem um sucesso tem jogado alguma coisa RP não é às vezes um bocadinho mas é que susto quase assustou-me filho da puta meio cheio de lance se parece um jogo de terror às vezes esta merda Luziana bem vindo bem vindo lá polícia ela acha que é bem 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 mas não conheço bem como é lá se ainda estivés aí muito obrigado e se fores dormir bom descanso é gostoso durma bem qualquer homem fardado estou brincando muito 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 bom desculpa bom desculpa não respondo semana bom para vocês like isei noizane tá noizane boas bom para vocês e felicidades muito obrigado muito obrigado Alba muito obrigado Alba muito obrigado tchau pessoal muito abraço cuidado a todos amanhã se quiserem vamos cá outra vez se não for se não for amanhã hoje estou aqui na loja do do Mohamed agora perderam um coque muito obrigado é do Ribeiro pelo teu sub muito obrigado senhor é do para que é a queima do porto eu posso ver se tem de lado já não sei quanto custa de lado é lá estas jajazinhas e pá eu sou indecido nas jantes você tem umas que goste as tem mais cheidas são esportivas ah esportivas uma que arranja sim umas mulheres divorciadas pois claro olha que há dias ouvi uma dizer assim eu cantar não canto nada mas tocar oh bicho do caraças pá eu às vezes atus mas depois de acabar já me sinto mal tenho que ter um bocado ah não nunca é pecado tocar não é pecado é em Friburgo só que eu divocinei-me da minha fam que ela teria um cotonezinho do non-andar é uma chatice que ela é que pede está para pôr um alerão aonde grau a bunda isso é suíça-alemão exatamente santo malvite pela montanha que merda vai ter um filme do caraças facas e navalhas mas olha mas sou você deu mesmo com a faca na barriga dele que ele disse que ele tinha mesmo sangue era sangue de verdade o caralho eu não estou a perceber nada apetentemente oh ms pedro o nada tão limpio está muito fixe mas pronto e se para o boco percebi corra cala Ainda recebi umas luvas e um cascol, este cascol é fofinho, o sacado é fixe, você diz tudo Eu faltei Não, você está mentindo, mas isso é feio Eu não estava cá, eu estou trabalhando por fanecas Olha, eu preciso de beléia, eu preciso de beléia para ir comprar uma tenda, quem é que vai dar uma beléia?